Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 26 de fevereiro. Filipenses 4,19. O meu Deus proverá magnificamente, segundo a sua riqueza, no Cristo Jesus, a todas as vossas necessidades. Quando você estiver triste e desanimado, lembre-se de que existe um só remédio, confiar em Deus. Nos momentos difíceis de angústia, impaciência, revolta, preocupação, depressão, abandono e solidão, doença e morte, é fundamental entregar-se nas mãos de Deus, para que Ele tome conta de toda a situação. Tudo é possível para aquele que acredita em Deus. Gente, não tem outro caminho. Quantas mensagens eu já li aqui e todas elas se resumem numa só, confiar em Deus. Deus é princípio e fim de tudo. Nós podemos e fazemos, isso que é pior, buscamos a solução dos nossos problemas, das nossas dores, em tudo quanto é lugar. Menos em Deus. E quando nos voltamos a Deus, é muito superficial. Ah, eles falam que é em Deus que eu vou encontrar, então eu vou. E reza assim, sabe? Sem confiança, sem acreditar, como se Deus fosse algo assim mágico. Gente, é necessário nós voltarmos ao Senhor de todo o coração. Confiar mesmo, acreditar em Deus, de que Ele tudo pode. Ah, mas Eliane, eu tenho rezado, eu tenho pedido, e até agora nada. Continue rezando, continue acreditando. Talvez você vai morrer e não vai ver a graça. Reza, mas persevera, seja fiel. Não esmoreça. Não esmoreça. Faça o que precisa ser feito. Não espere nada em troca. Não espere sinais, não espere nada. Nada. Faça o que precisa ser feito. Reze, confie em Deus. Sempre cito, né, Santa Mônica rezou 30 anos. Ela pôde ver a conversão do seu filho. Elizabeth Lissor, é uma serva de Deus, ela já é beata. Rezou pela conversão do esposo. Morreu e não viu o esposo convertido. E ele se converte depois, quando lendo o diário dela, que ela escrevia a Deus, pedindo a conversão do esposo. Quando ele lê os escritos da sua esposa, depois que ela havia falecido, mexendo nas coisas dela, ele acha o diário e ele começa a ler. Ali ele cai em prantos. E ali ele se converte. Né, que ele era ateu. Ali ele começa a sua conversão. Depois que ela morreu. Elizabeth não viu. Então, gente, muitas vezes a semente vai ser plantada e nós não veremos o fruto. Mas por que eu não vou ver o fruto? Eu não vou plantar. Tem árvores que a gente planta que vai crescer, vai dar fruto depois de não sei de quantos anos. E às vezes a gente já até morreu e não viu. Não comeu do fruto. Mas você plantou, você deixou pra alguém. Faça isso. Mas Helena, eu tenho rezado há anos, eu tenho ido à missa, eu tenho comungado, eu quero a minha família de volta. Continue rezando. Continue rezando. Deixa Deus trabalhar. Faz a tua parte. Reza e confia. Se são anos, continue. Que seja mais não sei quantos anos. Mas faça o que precisa ser feito. Reza e confia no Senhor. Nós nos colocamos na presença do Senhor muitas vezes, gente, com troca. Senhor, eu estou rezando, mas o Senhor precisa fazer isso por mim. Senhor, eu estou rezando, mas o Senhor precisa tirar o meu filho da droga. O Senhor precisa tirar o meu marido da bebida. O Senhor precisa tirar o meu filho do pecado. Sabe, nós queremos a troca. E aqui o que eu vou falar é muito sério. É muito sério. Presta atenção. Muitas vezes nós nos voltamos a Deus pedindo algo por alguém. Porque amamos. Mas, no fundo, é para a nossa... Como eu posso dizer? Para o fim do nosso sofrimento. Olha aqui, presta atenção. Senhor, eu tiro o meu marido da bebida, Senhor. Eu não aguento mais essa nossa vida. É muito sofrimento. Sim, é muito sofrimento. A pessoa, quando bebe, é muito triste. Gente, eu sei porque eu já convivi com situações assim. A pessoa, ela fica fora de si. Tem pessoas que ficam violentas, né? Que não traz o dinheiro para casa. Eu sei, eu não estou falando que não é fácil. Mas nós pedimos para que essa pessoa saia do vício, para que o meu sofrimento acabe. Para que eu não sofra mais. E nós não pedimos para que ele tenha a graça da salvação. Sabe, vou falar aqui para vocês, um testemunho meu. Uns mais de dez anos, passei por um momento muito difícil no meu casamento. Quase chega ao fim, justamente pela situação da bebida. E eu rezava, e eu chorava, e eu pedia muito a Deus. Que o meu marido parasse de beber, que ele parasse com aquela vida. E um dia, uma senhora, hoje já falecida, que era uma pessoa de muita oração. Ela era amiga da família, e ela era de grupo de oração, muita oração. Então, as pessoas iam muito até ela pedir oração. E um dia eu fui, relatei toda a minha situação para ela. Ela começou a rezar, ela virou e falou assim, Eliane, você precisa entender uma coisa. Você tem que pedir a Deus, né, que o seu esposo para com essa vida. Não para que você pare de sofrer. Mas para que ele se converta. Porque ele é filho amado de Deus e ele precisa de salvação. Não reze para que ele pare com essa vida, para que você não sofra mais. Mas para que ele seja salvo. Gente, quando ela falou isso, ai meu coração. Eu falei, é isso, como eu sou egoísta. Eu não quero sofrer. Eu preciso acabar de tirar toda essa dor do meu peito. Por isso ele precisa mudar de vida. Porque eu estou sofrendo. Mas ele também estava sofrendo. Ele estava numa vida de pecado, que se ele morresse daquele jeito, ele ia para o inferno. Olha como eu sou egoísta na minha oração. Eu rezo por causa que eu quero parar de sofrer. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero essa cruz. Então o Senhor converta ele. Não porque ele precisa de salvação. Mas porque eu preciso parar de sofrer. Vocês estão entendendo? Olha gente, esse testemunho sirva para você de luz. De luz. Porque quando essa senhora falou isso para mim, gente, as escamas caíram dos meus olhos. E hoje quando eu rezo, eu sempre penso, estou rezando para que o meu sofrimento acabe? Ou eu estou rezando para que essa pessoa seja salva? Tenha verdadeira conversão. Pense nisso. Pense nisso. Por isso nós precisamos pedir sempre a verdade. Senhor, revele a verdade. Até mesmo nas minhas orações. Eu tenho rezado da maneira correta, Senhor? Pense nisso. Deus te abençoe.